Olá, meu nome é Jefferson e nesse vídeo vou estar apresentando o ponto de venda do RK Software. Nele vou estar apresentando a interface inicial, então vou clicar duas vezes sobre o programa do caixa. Vamos aguardar carregar a tela. Após isso vai aparecer a tela escrita caixa fechado. Vamos apertar a tecla A, que é para fazer a abertura do caixa. Logo após vai estar escrito data de movimento, que é a data igual que está do computador. Vamos confirmar essa data. Vai solicitar o código do operador, que é o operador que vai estar cadastrado no sistema. E a senha. Aqui está solicitando um reforço de caixa, que seria aquele dinheiro que iria ficar na gaveta. Vamos colocar aqui o código 01 e o valor em dinheiro. E vamos confirmar com o Enter. Após isso vai imprimir um comprovante de abertura de caixa. Logo após ter feito a abertura da caixa, o sistema já está apto para começar a fazer a utilização de vendas. Então você com o seu produto, bipando ele no leitor, com o código de barras cadastrado no sistema, ou o código próprio do sistema, ele vai puxar o produto aqui automaticamente. Ou caso você não saiba o código do produto e ele não tenha código de barras, apertando a tecla F2, que é a consulta de preços, aqui ele vai abrir esta janela. Você pode estar pesquisando o produto por nome. Então aqui ele vai puxar automaticamente todos os produtos que tem cadastrado com esse nome. Você dando um Enter em cima desse produto, ele vai puxar automaticamente já o código. Caso você queira colocar uma quantidade maior desse mesmo produto, você vai colocar primeiro a quantidade, asterisco e o código do produto. E aqui ele vai puxar a quantidade que foi informada. Para você estar finalizando esta venda, vai apertar a tecla F3 do teclado. E aí logo ali embaixo vai ter as finalizadoras que a gente pode estar finalizando esta venda. Então F2, dinheiro, F3, débito, F4, crédito, F5, convênio e F6, ticket. Então esta venda eu vou finalizar agora em dinheiro, apertando a tecla F2. Aqui em valor, está pedindo o valor que o cliente está dando em dinheiro. Então no caso aqui, se o cliente deu o valor de R$1.100,00, uma suposição nesta venda. Eu dando um Enter, ele vai finalizar a venda e logo na parte superior aqui da tela, vai estar mostrando para mim quanto que eu tenho que dar de troco para ele. Então o sistema já mostra aqui na parte de cima o valor em troco que você tem que entregar para o cliente. Caso você queira fazer o cancelamento desta venda, você vai apertar a tecla de atalho F8, cancela a venda anterior. Aqui está solicitando o usuário que está habilitado para fazer o cancelamento desta venda. Então é o usuário que você vai colocar e logo após a senha. E aqui vai estar aparecendo o número do cupom, o valor, a data e a hora. Você vai selecionar o cupom que você quer cancelar, vai estar pedindo uma confirmação, vai dar um Enter e vai sair um cupom de cancelamento na impressora. No sistema também, tem uma opção de você estar dando um desconto no valor do final da venda. Então após você ter passado os produtos, você vai clicar em F3 para finalizar a venda e a tecla D, a tecla de atalho, é a tecla de desconto. Então você vai apertar ela e aqui está solicitando para você colocar um valor de desconto. Vou dar uma suposição aqui no valor de R$10. O valor do produto que era total de R$150, abaixou para o valor de R$140. Após isso, pode estar finalizando a venda. Caso você queira cancelar um item na compra, ou que o cliente não queira mais, você vai apertar a tecla F5 do teclado. E aqui ele está pedindo autorização, que seria usuário e a senha da pessoa autorizada a fazer cancelamentos. E aqui está pedindo o código do item, que aqui no canto esquerdo da tela, embaixo da data, tem o item e o código embaixo. Então, como só tem esse código 001, vai ser esse produto. Caso tenha código 2 ou 3, que no caso seriam os produtos, você pode estar trocando o número final deles também. Logo após, vai aparecer em vermelho. Para fazer a troca de operador do caixa, apertando a tecla de atalho O, aqui no sistema, vai colocar o usuário de autorização para fazer a troca. E aqui está solicitando qual operador que vai entrar neste momento. Vamos colocar aqui o operador. Após isso, aqui está aparecendo um resumo de vendas do operador que estava anteriormente trabalhando neste caixa. Acompanhando os valores de reforço de caixa e o total que tem na gaveta. Após confirmar esses valores, vai dar um Enter. E aqui nessa tela, está solicitando para você escolher e declarar os valores que foram registrados vendas nessas finalizadoras. Após colocar esses valores, vai dar um Enter para finalizar. E um Enter novamente, que vai imprimir um comprovante de relatório de caixa. Bom, para fazer uma sangria de caixa, que é para retirar um valor na gaveta e declarar isso no sistema, apertando a tecla menos do teclado, vai pedir solicitar uma autorização do funcionário que tem liberado essa função. E aqui está pedindo para escolher qual finalizadora. Como a gente vai retirar da gaveta, vamos escolher a finalizadora dinheiro, que é o código 1, e o valor. Após isso, dá um Enter. Perguntando se quer confirmar o valor que vai ser retirado, damos um Enter novamente. Após isso, vai imprimir um comprovante que fizemos essa sangria na gaveta. Agora, aqui no sistema, vamos fazer um reforço de caixa, que é uma função para acrescentar um valor em dinheiro na gaveta para troco. Apertando a tecla mais do teclado, aqui está solicitando uma autorização do funcionário responsável para fazer isso. O usuário é a senha. Ok, vamos escolher a finalizadora, que como é em dinheiro, vamos colocar 01, e o valor que nós estamos colocando na gaveta. Então, vou dar uma suposição do valor de 100 reais. Dando um Enter aqui, vamos confirmar os valores adicionados. Ok. Damos um Enter novamente, e está imprimindo um comprovante de reforço de caixa. Agora, nós vamos fazer o fechamento do caixa, que é um procedimento que precisa ser feito diariamente após finalizar o expediente. Vamos apertar a tecla F, e aqui vai mostrar para nós um breve relatório de todas as vendas em cada finalizadora que foi feita. Após conferir esses valores, vamos apertar a tecla Enter. Aqui está solicitando uma conferência de caixa, que você vai colocar a finalizadora aqui em cima, e o valor que foi feito e declarado nela. Apertando Enter, vamos confirmar. Isso precisa ser feito em cada uma das finalizadoras. Após fazer isso, vamos apertar a tecla Enter. Aqui o sistema está informando que, após fazer o fechamento, todos os valores que foram feitos de venda serão resetados. Vamos clicar em Enter para confirmar. E o sistema começa a fazer um backup automaticamente do sistema, que é uma cópia de segurança que o sistema faz. Ele irá imprimir um relatório de fechamento de caixa. Vamos aguardar. E logo após, o sistema irá aparecer com umas partes em vermelho, que significa que o sistema foi fechado. Vamos clicar em F11 para sair. E sim, e o sistema pronto, já pode ser encerrado, tá bom? F11 para sair. F11 para sair.